Nós estamos já, desde maio, trabalhando com a Lei Paulo Gustavo. É um... bastante tempo e, assim, a gente vai... as dúvidas vão surgindo, a gente vai tirando as dúvidas à medida que a gente vai mexendo no projeto, vai estudando a lei. Então, assim, a Lei Paulo Gustavo, ela foi uma lei para trazer... é uma lei de fomento à cultura, ela é para estimular a cultura local, né? É uma lei federal, que ela já foi sancionada já do ano passado para este ano, e aí, assim, ela veio para estimular a cultura, que foi uma das áreas mais prejudicadas com a pandemia da Covid-19. A mesma é a Lei Rouanet? Não, é outra lei. É outra? É, tem várias leis de fomento à cultura, né? Tem a Rouanet, tem a Aldi Blanc, e a Paulo Gustavo é a última, né? Então, todas essas leis são leis federais que vieram para estimular, para incentivar a cultura ou dar um apoio para o artista. Um exemplo, a Lei Aldi Blanc, ela veio com auxílio emergencial para os artistas na época da pandemia. Como os artistas ficaram parados, a cultura foi um setor extremamente afetado pelo fato de eles... A cultura foi o primeiro setor a parar e foi o último a voltar. É verdade. Então, foram dois anos realmente parados, né? E aí, foi um prejuízo muito grande, tanto para a questão financeira dos artistas, quanto para a cultura, que precisa de tempo, de espaço para poder se desenvolver. A gente sabe que a cultura, nas cidades pequenas como as nossas, ela ainda é mais tímida ainda. As pessoas entendem que cultura é festa na rua, é decoração de ambiente. Nas cidades pequenas, as pessoas veem que a cultura só é isso, né? E a cultura é um sentido muito amplo, ela revela os nossos costumes, a forma como a gente fala, o que a gente come, como a gente vive, os nossos valores, né? Então, isso tudo a cultura tenta preservar. Com a questão da pandemia, ela teve um prejuízo muito grande, por isso foi criada essas leis de incentivo. Só que a diferença da Aldi Blanc para a Paulo Gustavo é que a Aldi Blanc, ela veio para trazer um auxílio emergencial para o artista. Está aqui, esse dinheiro aqui é para ti, tu vai usar da forma como tu quiser, porque a gente entende que o teu setor está parado, tu tem que sobreviver. Na cidade pequena, a gente não conseguiu movimentar, fazer funcionar a Aldi Blanc, porque quem recebeu auxílio emergencial não podia receber, quem tinha Bolsa Família não podia, quem era funcionário público não podia. Então, aqui, dificilmente os artistas vivem da arte. A arte é um complemento da renda deles. Eles vivem de outra, eles têm outro tipo de trabalho. Já a Paulo Gustavo não, o recurso veio para ser invertido na cultura. Um exemplo, vocês têm um podcast, vocês levam informação, aqui é uma ação cultural que vocês realizam, e aí vocês poderiam se inscrever, vocês podem se inscrever no projeto, após o edital ser lançado, se inscreve no projeto, vou dar um exemplo que não é o caso de vocês. Porque a gente trabalha diretamente com a cultura. Exatamente, a cultura do município, aí nós temos que nos enquadramos nas restrições. Nas restrições. Uma das restrições é, não pode se inscrever nos editais quem é funcionário da Secretaria de Cultura, que é o nosso caso. Eu estava com um plano, já ficamos animados, inclusive fomos para a primeira reunião e tal, de lançar um projeto cultural no Paruá, era que a gente estava querendo comprar um jet ski, eu e o Léo, ia ser dois, e eu pensei na minha cabeça, na minha boa idade. E aí vinha o dinheiro, a gente comprava um jet ski, eu comprava um para mim, um para ele, e ia tirar onda, entendeu? Mas não é assim, né? Não, não é bem isso. E aí é assim, o artista, vou dar um exemplo de vocês, para ficar mais, vocês elaboram um projeto dentro da área de vocês, de comunicação, dessa área do audiovisual, das lives, então vocês elaboram um projeto, escrevem quando o edital for lançado, vai ter um grupo de avaliadores, né, que vão avaliar os projetos mais relevantes, segundo eles, e esses projetos receberão um recurso financeiro, para custear aquele projeto de vocês. Então, o recurso da Lei Paulo Gustavo não é para o artista usar como ele quiser, é para ele botar em prática aquele projeto que ele sonha. Então, ele vai poder custear as despesas, comprar material, pagar profissional, né, para aquele projeto que possa acontecer. E o artista vai prestar conta do recurso, porque é um recurso federal, ele vai prestar conta para o município, e o município presta conta para o governo federal, porque o município recebe o recurso, e vai distribuir esse recurso para os artistas, né? É um dinheiro muito fiscalizado. Muito fiscalizado. Na verba federal, tem que ser cada centavos. Então, assim, a maior parte, aqui a gente tem em torno de 219 mil, né, que é um recurso pequeno para a quantidade de artistas que a gente tem, mas 150 mil é só do audiovisual. Porque é o investimento mais alto. É o investimento mais alto. 150 mil ficou para o audiovisual. Ficou para o audiovisual.